Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito, já faça sua inscrição e deixe o seu like no final do vídeo. Como havia dito nos dois vídeos anteriores, na aquisição da Canon T6S e da lente 1018, tivemos que fazer a aquisição de um microfone para que o áudio fosse captado com mais qualidade. Entre várias marcas existentes no mercado, pesquisei muito sobre o Rode e sobre o Boya MM1. Após assistir vários reviews, optei em adquirir o Boya pelo custo-benefício que ele oferece. E espero ter investido no produto certo. Fiz a compra pelo Mercado Livre em torno de R$240,00 e o produto acabou de chegar. Aqui o produto, fechadinho, BYMM1, Boya. Aquela pesquisa que eu fiz na internet, o Boya tem um ótimo custo-benefício. Logicamente que ele não vai entregar o melhor áudio do mundo, né? Mas em comparação com o Rode, por exemplo, ele chega ali e ele compete bem. Ele vai satisfazer. No pacote vem o microfone, que pesa em torno de 86 gramas. Tem esse formato aqui. Vem o Dead Cat, que em português é gato morto. Parece o pelo de um gato. Essa peça aqui, ela serve para abafar o ruído do vento. Por exemplo, se eu for fazer uma gravação externa, o vento não vai dar aquele barulho, aquele ruído. Então ele abafa bastante e evita mais que esse ruído entre no áudio da gravação do seu vídeo. Vem a sapata. Esse aqui você vai encaixar na câmera ali, no local do microfone. Aí vai enroscar e tem esse suportezinho aqui anti-impacto. Quer dizer, se você estiver caminhando, não vai dar o ruído de impacto também. Não é muito flexível não, mas ele evita bastante. Vem um cabo P2 com P2. Essa parte aqui você liga no microfone. E essa parte aqui você liga na câmera. Vem esse cabo aqui, que ele é P2 com P3. Esse cabo aqui serve para ligar smartphones. Por exemplo, se você for gravar um vídeo com o seu celular, por exemplo, você pode usar esse microfone. Essa parte aqui você liga no microfone. E essa parte aqui com três vias, ele é ligado no celular. E finalmente vem essa bolsa aqui, que é onde você vai guardar o seu microfone. O dead cat você coloca aqui no microfone. Encaixa essa peça aqui. O cabo. E vai conectar na sua câmera. O Boyer tem uma faixa de frequência que vai de 35 a 18 mil hertz. O que vai te atender muito bem, principalmente pelo preço pago. O preço do Boyer é praticamente a metade de um Rode. O Boyer não utiliza bateria. Isso ajuda bastante, porque você não precisa ficar preocupado em ligar ou desligar. Talvez você comece um vídeo e esquece de ligar o microfone. Ou termina o vídeo e esquece de desligar e sua bateria vai embora. Então isso aqui é plug and play. Na realidade, você conectou ali e ele já está gravando o seu áudio. Então é isso, galera. Esse foi um vídeo rápido, apenas para mostrar a chegada de mais um equipamento aqui para o canal. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, comente se ainda não fez a sua inscrição. Inscreva-se em nosso canal para receber novas dicas e ficar sempre atualizado sobre o conteúdo postado por aqui. E como sempre, no próximo vídeo, a gente se vê. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho